Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre produtinhos de cabelo que eu sei que vocês amam principalmente de uma marca super queridinha que é a Muriel eu recebi um press kit super fofo no final do ano acho que foi antes do ano novo, mas eu resolvi testar o produto só depois do ano novo e finalmente trazer a resenha para vocês sobre a nova linha deles lisos e longos cresce cabelo eu fiquei super curiosa e é claro, corri para testar para vocês principalmente porque eu comecei a usar os produtos depois que eu fiz as luzes então é mais fácil de ver o resultado, porque aparece a raiz então primeiro eu vou falar o que a marca propõe com essa nova linha amiga, a nova Muriel está sem limites olha só o que fizemos misturamos a já conhecida misturinha de amido de milho ácidos éticos, depantenol e aminoácidos com o bombástico whey protein, vitamina A e óleo de rícino essa mistura exclusiva resultou na nova linha alisena lisos e longos cresce cabelo que visa acelerar o crescimento, fortificar e reparar os fios além daquele efeito liso que você ama assim eles podem crescer saudáveis e lisos gradativamente além de lacrar com você deixa eu falar o que também tem aqui na embalagem na parte da frente ele é sem sal, sem formol, sem tioglicolato de amônia eu uso diário, acelera o crescimento saudável dos cabelos com brilho e maciez fio Poo, crescimento comprovado de 8,5% a 12,% além do crescimento normal deflicidade imediata, efeito liso comprovado seja quando esses produtinhos chegaram aqui em casa eu fiquei enlouquecida e vieram ainda numa necessária super fofa que dá pra carregar o kit ou até em viagem carregar maquiagem, enfim primeiro eu vou falar a quantidade que vem em cada produto porque eu recebi o shampoo, o condicionador, a máscara e o leave-in finalizador o shampoo e o condicionador, eles contém 300ml já a máscara, ela contém 300g e já o leave-in finalizador, ele contém 100g eu falei, esses daqui eu recebi da marca, porém eu dei uma pesquisada nos preços e vou falar a faixa aí que vocês podem encontrar o shampoo 12,99 o condicionador 13,99 máscara 12,99 e o leave-in finalizador 9,49 ou seja, dá pra fazer um kit maravilhoso porque é super em conta os preços e vem bastante produto, rende muito e o cheiro deles, gente, é maravilhoso é um cheiro docinho, meio de frutas, não sei, meio doce é muito, muito bom só sentindo pra vocês saberem como que é é muito, muito bom e o cheiro permanece o dia todo no cabelo bom, o shampoo, ele é perolado ele também é meio molinho ele não faz muita espuma, ele faz um pouco só e eu achei que ele não rende tanto mas é porque eu tô acostumada a shampoo que faz muita espuma eu não sou tão ligada nesses negócios de shampoo ou produtos liberados então por isso que eu sinto diferença mas isso não é um ponto negativo pra mim muito pelo contrário e mesmo assim ele durou bastante olha que eu tô usando desde o começo do ano eu tô gravando esse vídeo no comecinho de março então ainda tem uns dois dedos de shampoo minha mãe usou ainda algumas duas vezes então isso daqui rende muito já o condicionador eu achei ele bem consistente tanto que eu tive dificuldade de tirar o produto da embalagem eu tive que deixar de ponta cabeça tem bastante condicionador porque ele rende muito ele tem a consistência parecida de uma máscara mesmo de hidratação ele é bem consistente mesmo então ele demora pra descer então se vocês comprarem o condicionador que eu super recomendo vocês deixem assim de cabeça pra baixo e ele ajudou muito na hora de desembarassar os fios eu também amei esse condicionador já a máscara ela também é super consistente e essa daqui foi a que eu mais usei eu não sei se é porque o meu cabelo é muito comprido ou se é porque eu sou meio exagerada na máscara esse daqui já é o meu segundo e tá na metade ela também é mais consistente ela é muito, muito boa e ó ela tá na metade ó e ela não cai podem ver que ela não cai e ela é muito, muito boa mas aquilo eu já tô na metade então eu não sei se ela rende muito ou se eu que sou exagerada e também percebi que já a máscara não ajuda muito na hora de desembarassar os fios na hora do banho porque eu desembarasso no banho porque eu acho que facilita muito acho que é porque meu cabelo é louro ele embarassa demais então a máscara eu senti um pouquinho de necessidade assim de, né, me ajudar nessa hora porque o condicionador foi mais fácil já o Levin finalizador eu usei muito pouco secador chapim, então nunca uso só o secador mesmo quando eu vejo necessidade mas nesse tempo eu quis deixar meu cabelo mais saudável contribuir com os produtos pra ele crescer mais saudável e então eu usei bem pouco eu usei mesmo como um creme pra pentear e eu percebi que ele não deixa a mão oleosa muito pelo contrário o cabelo absorve o produto porque a maioria dos produtos que eu uso seja de finalizador creme pra pentear parece que fica metade do creme na minha mão e metade no meu cabelo e o cabelo não puxa, sabe? já esse aqui puxou e é muito, muito bom até minha mãe que não usa essas coisas ela amou esse daqui esse daqui foi o preferido dela eu usei duas vezes por semana percebi também o meu cabelo ficou mais forte tipo, meio grosso, sabe? pelo menos essa aparência aqui me deu porque meu cabelo é muito fino então eu percebi que ele ficou mais forte, sabe? do jeito dele só que a única coisa ruim mesmo a única coisa ruim que eu tenho pra falar dessa linha é que eu percebi que meu cabelo caiu um pouquinho mais eu não sei porque, gente mas caiu um pouco mais tanto na primeira semana caiu bastante durante a semana quando eu não lavava mas o resto e primeira vez também no banho caiu bastante depois continuou caindo mas não foi tão exagerado mas foi um pouquinho a mais porque tem alguns produtos que eu uso que eles ajudam e não deixa cair tanto o meu cabelo e já nem se eu percebi eu não sei se foi comigo eu juro que eu não assisti vídeo de ninguém eu tô vindo aqui de coração aberto falar a minha experiência pra vocês e super recomendo o produto pra vocês só essa parte de cair o meu cabelo que eu percebi que isso aconteceu comigo com vocês pode acontecer ou não vai de cada cabelo, tá, gente? é de cada pessoa mesmo e é claro que o produto não promete alisar já assim desde a primeira vez, né, gente? você tem o cabelo super enrolado ele não vai fazer ele ficar extremamente liso o meu cabelo já é liso, tá, gente? então essa parte eu não vi tanta diferença assim porque como eu falei ele já é liso porém quando ele secava já que eu deixava seca natural ele ficava cheio de frizz e ficava meio com umas marcas qualquer coisinha que eu prendi ele já ficava com marca e usando esse produto já achei que ele ficou mais alinhado sabe? mas sem deixar aquela cara de que a vaca lombeu, sabe? ele deixou bem soltinho, ó vocês podem ver ontem mesmo eu usei e ficou super soltinho ele não ficou aquela coisa tipo lambida aqui em cima ele deixa assim, olha com movimento eu adorei e é claro, ajudou bastante no frizz e isso eu vi muita diferença muita mesmo e já no crescimento eu percebi sim que o meu cabelo cresceu mais rápido eu não gosto que o meu cabelo cresça rápido porque aparece a raiz, gente mas eu quis testar é claro, pra mostrar pra vocês já que eu recebi eu agradeço muito a Muriel por ter me mandado pro SKIT então eu falei vou testar e ver se ele realmente vai crescer e olha como vocês podem ver não sei se vocês vão conseguir ver direito mas tem uns 3 dedos se eu comecei a usar no comecinho de janeiro ia estar pelo menos só uns 2 porque pra mim pelo menos meu cabelo cresce um dedo a cada mês e aqui já tem 3 dedos então ele ajudou muito a crescer o meu cabelo eu vou deixar a foto aí pra vocês e também lá no blog no Instagram porque eu tirei foto do antes e vou tirar foto do depois pra vocês verem a diferença não sei se na foto vai estar tão nítido mas assim eu tô falando pra vocês da raiz tem 3 dedos aqui aparecendo outra coisa que eu esqueci de falar sobre o efeito liso a marca diz que ele cresce liso gradativamente tá gente então vocês tem que usar direto porque assim ele vai crescendo mais lisinho mais alinhado não adianta usar só uma vez e achar que o negócio vai fazer milagre tem que usar sempre a linha a linha completa super recomendo pra vocês tá bom e é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha comenta aqui embaixo se vocês ficaram curiosas se vocês já usaram esses produtos se vocês gostaram como foi o efeito pra vocês tá bom não se esqueçam de clicar no joinha pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e se você tá chegando agora é claro não se esqueçam de se inscrever no canal tem dois vídeos novos por semana pra vocês tá bom ah e lá no Instagram também tem fotos novas todos os dias eu sempre aviso quando tem vídeo novo ou resenha lá no blog algum post novo tá bom pra isso meus amores até mais um grande beijo pra vocês tchau